Oh, noite macabra, infunde-me a dor, sim, a dor de minhas faltas e culpas, pois diante dele não são ocultas, agonia ardente, seja o que for, socorrei-me, quero a divina paz, anseio por tua graça e redenção, vem, Rex Kailestes, dai-me a salvação, sem ti sou ímpio, de nada capaz, crux sacra, sit milux, salvai-me, que o dragão, por ela, seja morto, do sofrimento eterno, livrai-me, endireitai-me, fiz-me andar torto, de vosso espírito, preenchei-me, nas calamidades, seja meu porto.